Estamos aqui no estádio Senador Dinarte de Medeiro Maris, o Marizão, para mostrar tudo para você que está acompanhando a nossa TV Curtição sobre a montagem do maior carnaval de clube do Rio Grande do Norte, aqui em Caicó, no nosso pedacinho do céu. Por esse palco, passarão as grandes atrações desse carnaval. No domingo, dia 3 de março, Xande Avião, o comandante, fazendo muito sucesso ao lado do Gabriel Diniz, com a música Gênefe estourada em todo o Brasil. E o Alas Raiz, na segunda-feira, encerrando o carnaval de clube aqui no estádio Marizão. Tem ele, o rei do Brasil, na atualidade, Wesley Safadão, Raiz Saia Rodada e Solange Almeida. Solange Almeida que está voltando aqui para o carnaval de clube aqui da nossa cidade de Caicó, desde que saiu da banda Aviões do Forró. Aqui no estádio Marizão, você vai encontrar muita gente bonita, gente descolada, gente de Caicó, da região do Ceridó, do Brasil e do mundo. Os fãs que acompanham Xande Avião por onde ele passa. Xande que é acostumado a dizer que Caicó é o verdadeiro pedacinho do céu. Vamos conferir um pouco de tudo o que rolou o ano passado aqui no estádio Marizão para você já ficar com gostinho de vir nessa edição 2019. Ficou com vontade, né? Então você está mais do que convidado para vir para a nossa cidade de Caicó para conferir essas grandes atrações que passarão aqui. Ali está sendo montado o palco por onde todo esse espaço aqui no estádio Marizão será montado uma grande estrutura, uma mega estrutura para receber os foliões que aqui passarão na nossa cidade de Caicó. Carnaval de clube, dois dias, uma mega estrutura sendo preparada para você aproveitar com conforto e, claro, com a sua turma que é o de melhor. É a TV Curtição mostrando tudo que vai acontecer nesse Carnaval 2019. Você é o nosso convidado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto